Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a final da Copa Libertadores da América conquistada pelo Palmeiras. O jogo foi realizado no lendário histórico estádio centenário em Montevideo e o Palmeiras venceu por dois gols a um. Temos aqui conosco as presenças dos jornalistas Silvio Barsetti e Wellington Campos. Silvio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Obrigado a vocês, um abraço. Wellington Campos, também da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Barsetti é do Portal Terra. Wellington, mais uma vez com a gente, prazer em tê-lo aqui também no Arena Esportiva. Wellington. Que bom te rever, Rui, também rever o Silvio e os amigos deste programa conceituadíssimo. E vamos falar muito de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né? Exatamente. Bem, a final da Copa Libertadores da América foi esperada por todos, não só por aquele que torce pelo Flamengo, como também por aquele que torce pelo Palmeiras. Quem gosta de futebol, quem gosta de analisar a parte tática das equipes, a individualidade de cada atleta estava esperando esse jogo. E o Estádio Centenário teve um excelente público. Pelo que a gente viu daqui, a torcida do Flamengo era maioria, mas a do Palmeiras também compareceu. Muita gente fretou o avião, foram de carro, foram de ônibus, enfim. O torcedor fez o que pôde para ir ao Estádio. Wellington Campos, esperava esse resultado de 2x1 vitória do Palmeiras, confiava no Flamengo. O que você achou dessa conquista do Palmeiras? Oi, eu fui lá para a Gávea fazer a cobertura para a Super Rádio Tupi e, lógico, é a sede do Flamengo e sócios, torcedores lá estiveram, fizeram uma grande confraternização e aquela perguntinha que você sempre faz ao torcedor antes da bola rolar, qual o seu placar? E ninguém falava que o Flamengo ganharia de menos de três, que o Flamengo faria no mínimo três gols na equipe do Palmeiras. Ou seja, a expectativa de fora para dentro era muito grande em cima do Flamengo. Ou então, se você fizer aquilo que as rádios que transmitem futebol, principalmente no Rio, ainda fazem, quem é quem, pega os dois goleiros, quem é melhor, quem está melhor, o Flamengo também teria a maioria nesta seleção. Só que dentro de campo, Rui, o que nós vimos? O time do Abel Ferreira, taticamente muito superior ao time do Renato Gaúcho, entrou para jogar uma final de Libertadores na América. Me desculpe, os rubro-negros, o Flamengo não entendeu o jogo até agora. Concordo com você, Wellington. E em cima dessa resposta que o Wellington deu, Silvio Parcete, eu vou perguntar a você. Eu tenho a mesma opinião que o Wellington, mas eu quero ouvir a sua. O Flamengo não entendeu a proposta do Palmeiras e por isso o Palmeiras saiu vencedor? Concordo, abraço também para o Wellington, concordo com vocês. Foi a vitória do estudo e a derrota da preguiça. Por que eu digo isso? O Abel é um estudioso. Para vocês terem uma ideia, na semifinal, quando o Palmeiras se classificou para a semifinal da Libertadores de 2020 para enfrentar o River Plate, do Marcelo Gadiardo, o que o Abel fez? Ele comprou um livro que era mais ou menos um ensaio sobre as peripécias do Gadiardo como técnico e ficou estudando esse livro. É quase que uma biografia, mas é um livro que aborda mais... Eu esqueci agora o nome do livro. Que aborda mais as características do treinador, as vitórias, as estratégias. E o Abel comprou o livro do adversário dele, na semifinal, ficou estudando. Depois o Palmeiras ganhou por 3x0 do River Plate na Argentina, perdeu por 2x0 em São Paulo, se classificou para a final com o Santos. Aí você faz um paralelo e vê o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, quando foi pegar o certificado de treinador da CBF em 2019, ele disse que precisava estudar. Quem conhece futebol não precisa estudar. E eu já conheço, ele disse assim. Quer dizer, é uma declaração totalmente equivocada, no meu modo de ver. Em todas as profissões a gente vê médicos, cientistas, professores, engenheiros, jornalistas, com 80, 90 anos, às vezes, na ativa e estudando, aprendendo sempre. Como é que o Renato Gaúcho me dizia que eu conheço? Quem conhece não precisa estudar. Aí a gente fecha parênteses e volta para essa decisão de sábado. Venceu quem estudou, quem se preparou mais. O melhor time era do Flamengo, tecnicamente? Era, continua sendo. Mas quem se preparou mais? Como é que saiu aquele primeiro gol do Palmeiras? Foi uma jogada trabalhada, ensaiada, preparada. Enfim, é a vitória do estudo e a derrota da preguiça. Ô, Elton, o Silvio tocou num assunto fundamental. Eu acho que faltou humildade, principalmente nesse fato que o Silvio contou, porque eu me lembro, você certamente também se lembra, quando o Renato estava fazendo o curso na CBF Academy. Ele andou faltando, andou não indo. Teve aquela polêmica, vai ter, não vai ter o diploma. Não dá para ter, porque ele não estava indo. Aí depois foi, depois não foi mais. Eu acho o seguinte, conforme disse o Silvio, em toda profissão, a gente precisa estar estudando. Por isso tem os congressos. Tem o congresso de medicina, enfermagem, os professores fazem, a nossa profissão também faz. Cada profissão tem o seu congresso. Para quê? Para que cada vez mais a gente possa se aprimorar mais na nossa profissão. E a CBF criou a CBF Academy, que é onde aqueles que querem ser treinadores formados em educação física, ex-jogadores ou não, não precisa ser ex-jogador. Aquele cara que é formado em educação física, pós-graduado, mestrado, doutorado, tem o seu direito de ser técnico de futebol, mesmo que não tenha jogado ali dentro das quatro linhas. Eu pergunto para você, você acha que faltou humildade ao Renato Gaúcho? Eu não sei se ele... Eu não vou usar desprezo. Claro que não, porque ele não fez isso com o Abel, o técnico do Palmeiras. Mas você acha que ele estava muito senhor de si, como se diz? Para esse jogo, o Flamengo, indiscutívelmente, tem um melhor elenco individualmente, cada jogador, se a gente fizer aquilo, quem é quem, vai dar Flamengo. Mas dentro de campo a resposta foi outra. E aí, Ué? Rui, são dois momentos aí. Aquele eu vivi intensamente da CBF Academy, lá na Granja Comari. Os cursos, principalmente para os treinadores de ponta, a licença A, que é a principal licença, ela é trabalhada com os treinadores em dez dias do mês de dezembro. E me disseram alguns treinadores que acabam comprando brigas em casa, porque as esposas, os filhos, gostariam de aproveitar esses dez dias para chamar das férias, já que os pais ficam longe das suas casas durante todo o ano, devido às viagens do futebol. E que o Renato, quando começou, ele foi um dia só, a aula, e no segundo dia já estava na praia. Quando ele disse que não precisava de estudar, foi quando ele conquistou a Copa do Brasil com o Grêmio, num trabalho feito pelo Roger. Aquilo causou uma repercussão muito grande. Eu concordo, em parte, com ele, que você trabalhando, você aprende muito. Agora, tenho que concordar com você e com o Silvio também, que precisamos nos atualizar. A coisa que mais acontece com os nossos telefones e os nossos computadores são atualizações, são melhorias. E o futebol te permite esta situação. Tem sempre alguém trazendo alguma coisa nova ou repintando alguma coisa que já foi usada há muitos anos atrás e que acaba dando certo. O Renato ganhou na testa esse rótulo de que sabia de tudo, não precisava estudar. E vou te confessar uma coisa, Rui. Quando o Flamengo contratou o Renato Gaúcho, eu falei assim, olha, chegou o cara exato no momento exato, no lugar exato, porque o Renato tem a cara do Flamengo. Só que ele não deslanchou. Então, algumas situações pesaram contra o Renato. E naquele jogo de sábado passado, daquele sábado 27 de novembro, o que aconteceu com o Renato? Ele não tinha já o apoio do torcedor do Flamengo. Ao final da partida, o torcedor do Flamengo queria o pescoço dele, ele queria a cabeça dele na bandeja. Por quê? Você sabe um detalhe que chamou a atenção? Digo, Renato. O Renato estava com uma camisa igual a minha, azul. Cada jogo com o Grêmio, né? E aí, 2x0, dois gols de Vitinho, ele tira o Vitinho, o Flamengo toma o empate e isso ficou na conta do Renato. O Renato é hoje o técnico que mais trabalhou em jogos da Copa Libertadores da América. E só trabalhou nesses jogos por méritos, Cui. É um baita treinador. Mas o momento dele com o Flamengo repercutiu negativamente naquela final. Muito bem lembrado, Elton. Silvio, esse jogo que o Elton falou, dos gols aí do Vitinho, da partida contra o Grêmio, a gente viu nitidamente que o Renato não vibrou. A partir dali, isso ganhou uma repercussão muito grande. Verdade. Tudo bem que ele não dava para ser substituído, para não ser mais o técnico do Flamengo, uma final de Libertadores. Vai que o Flamengo substitui e perde. E aí? Ah, a diretoria que é culpada. Mas aqueles, aquelas imagens, ficaram na memória do torcedor. Tanto é verdade que o Elton citou isso. E depois do jogo, eu queria a cabeça do Renato. E aí, Silvio? Faltou, digamos assim, maturidade do Renato para pensar lá na frente da Libertadores? Eu não sei se faltou maturidade, mas assim, pega uma imagem do Renato Gaúcho quando o Flamengo levou um gol qualquer nos últimos jogos. Aí você congela essa imagem. Pega a imagem do Renato Gaúcho com os gols do Vitinho contra o Grêmio. É a mesma expressão, uma expressão fechada. Entendeu? Não era nem não comemorou, uma expressão fechada. Não tem como disfarçar. Ele estava ali aflito. Então, quer dizer, você acaba passando isso. Logicamente, esse sentimento, você passa para o jogador. A questão de substituir o Vitinho, que era o melhor no jogo, pode ser até questionável, né? A favor dele, porque seria importante deixar o Vitinho bem para a decisão sem o risco. de se machucar ali nos minutos finais do jogo com o Grêmio. Agora, o Flamengo, quando o jogo foi 2x2, me deu um branco, o jogo com o Grêmio mesmo, né? Sim. O Grêmio. E aí, o que acontece? O que acontece é que a reação dele, como o Hélito falou, ele já vinha numa situação de desgaste com a torcida. Teve aquela reação. E o Flamengo, naquele jogo, o Flamengo ainda mantinha que fosse 1% ou 2% de chance de chegar ao título brasileiro. Não adianta. A torcida vai se agarrar sempre à matemática, mesmo que ela seja cruel e mínima. E o Renato, ao longo das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, desde quando, na verdade, ele estreou, ele já vinha sinalizando que o brasileiro não era prioridade. Aliás, o histórico do Renato como treinador é muito bom. O Hélito até ressaltou os números dele na Libertadores. Mas, como treinador de Campeonato Brasileiro, ele jamais ganhou um título de brasileiro. Ele nunca deu a importância devida. Então, quer dizer, aquela reação dele ali, para mim, foi uma reação desproporcional, Rui. Que não demorasse, mas aquela expressão dele invazou até o comentário dele, que o colega da TV que fazia a transmissão disse. Alguma coisa assim, o Grêmio está lascado. Alguma coisa assim. Não foi exatamente isso. Mas ele fez o comentário assim. Não tem que estar preocupado com o Grêmio estar lascado. Se está, fica na sua. Tem que estar preocupado com o Flamengo vencendo aquele jogo. Teria pulado de 1% para 3%, 4% de chances de ser campeão. E isso era o que importava para a torcida. Com certeza. Na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar falando do Flamengo, do Palmeiras, Renato Gaúcho, aquilo que foi o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, na final da Copa Libertadores da América. Com os companheiros e amigos, Silvio Marcetti, do Portal Terra, e Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Já, já, no Arena Esportiva. Tchau.